Desculpe, senhores, poderiam sentar-se, o tempo está correndo, por gentileza, desculpe interromper. Vamos começar a quinta sessão, primeira parte. Meu nome é Masuda, da Universidade de Cuba. Viemos falando sobre políticas e também tópicos de pesquisa. E agora, com a participação das universidades brasileiras e as universidades japonesas, que têm convênio, para ver como podemos continuar a cooperação acadêmica futura. Como sabem, o membro do comitê são essas três universidades, o Nesp, o USP e a terceira universidade. E gostaria de convidar os palestrantes dessas universidades. Primeiro, convido o professor Shogendi, da Universidade de Tóquio. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Shogendi, sou da Universidade de Tóquio. Eu estou aqui revendo algumas pessoas que encontrei em junho, em São Paulo. Estou muito contente por esse reencontro. Eu sou responsável e vou falar sobre assuntos de intercâmbio internacional. Vou falar principalmente sobre a cooperação internacional, na nossa escola de pós-graduação em ciências agrícolas e biociências da Universidade de Tóquio, que é a GSALS. Acho que já é de conhecimento de todos, mas é muito importante em todas as universidades o intercâmbio internacional e a contribuição internacional. Em 2003, foi promulgado o Novo Alvarado, a Universidade de Tóquio, onde se coloca realmente, bem claramente, a missão da universidade na necessidade preeminente de servir à comunidade internacional e global. Nós temos alguns pontos a serem destacados nesse processo. O primeiro é o de que o Japão, desde tempos remotos, tem diversos problemas enfrentados. E, com base nisso, tem muita experiência e que pode ser aproveitada na contribuição para a sociedade internacional. Por exemplo, questões de contaminação ambiental. Nós temos problemas dentro da Ásia, por exemplo, a questão da autossuficiência em produção de alimentos bastante baixa ou também problemas de envelhecimento da sociedade, essas experiências talvez possam ser utilizadas na nossa contribuição internacional. Outro aspecto a ser mencionado, que também é bastante de conhecimento comum, é que a cooperação internacional só é possível com base na existência de culturas que são peculiares de cada país. Então, o raciocínio básico é de que deve-se respeitar essa cultura de cada país. A Universidade de Tóquio, para se promover a internacionalização da universidade, ela tem um plano de atuação de 2005 a 2008. Desculpa, ela é do tempo de reitorado do... Perdão, ela... Haverá troca de reitor em abril do ano que vem, mas o atual reitor é que estabeleceu, então, essas diretrizes básicas e que provavelmente não serão alteradas a partir da troca também de reitoria. O primeiro ponto dessa prioridade é que deve-se oferecer um nível alto de educação, principalmente aos estudantes estrangeiros recebidos na universidade. A nossa universidade recebe muitos estudantes estrangeiros. Nós temos, atualmente, cerca de 2 mil estudantes estrangeiros que estudam na nossa universidade, principalmente na pós-graduação. Atualmente, a grande maioria é da Ásia. Mas eu vou mencionar um pouco mais tarde sobre outros países, também a questão do Brasil. Nós temos 75 estudantes que são do Brasil. Outro ponto a ser mencionado é que deve-se ampliar ainda mais o networking, a rede de intercâmbio acadêmico internacional. A Universidade de Tóquio pretende manter convênios em nível universitário com diversas universidades. E ela tem hoje mais de 270 convênios estabelecidos com cerca de 276 convênios acadêmicos estabelecidos com outras universidades. Como parceiros desses convênios internacionais, nós temos outros países além da Ásia. O Brasil tem dois convênios. Um é a Universidade de São Paulo, que foi então estabelecido o convênio em 2000. E a faculdade responsável é a faculdade de engenharia. São várias faculdades, diversas áreas de faculdades, onde se tem o convênio entre as universidades. Outra universidade com a qual se tem o convênio é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi estabelecida em 2006. A faculdade responsável dentro do Brasil é a de estudos sísmicos. Como eu mencionei agora há pouco, quando se pensa a contribuição para a sociedade internacional, como o Japão tem a sua experiência de ter vivenciado diversos problemas, ela pode, então, utilizar a sua experiência na contribuição. Outra necessidade que se verifica é de internacionalizar interiormente a própria Universidade de Tóquio. Como se menciona várias vezes, nós temos o problema da barreira idiomática. Idiomas como o inglês, o chinês ou o coreano. São idiomas que se consideram necessários e se tem trabalhado para se produzir documentos dentro da universidade nesses idiomas. Na minha unidade, GS, aliás, AS, nós temos também vários departamentos onde se tem responsabilidade, onde se tem se responsabilizado pelo recebimento de estudantes estrangeiros. Na faculdade de agricultura, agronomia, nós temos cerca de um décimo um décimo em termos de área e também um décimo em termos de número de docentes. Nós temos também um décimo em termos de número de estudantes. Nós temos 300 docentes. Como se pode ver aqui, são as estruturações dos currículos. Nós temos áreas que envolvem agricultura, silvicultura, pescas. Nós temos biociências. E também, bom, eu próprio sou responsável, sou especializado em economia agrícola. Nós temos também agricultura social, de uma forma abrangente. Eu acho que a nossa faculdade cobre praticamente todos os setores. Atualmente, eu mencionei agora há pouco que a nossa faculdade tem cerca de um décimo em termos do total da universidade, mas entre esses 99%...